Olá a todos, me chamo Júlia, estou aqui para apresentar o pôster que tem como título Considerações sobre a relação médico-paciente na atenção primária à saúde, uma revisão de literatura. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura do tipo narrativa no BVS, no PubMed, Cielo e Go Acadêmico, de julho de 2022 a janeiro de 2023, contando com 17 artigos no total. A relação médico-paciente pode ser definida como a relação que se estabelece entre o profissional médico e o paciente que o procura. É um elemento fundamental e longitudinal que permite a existência da medicina em si e que é tão antiga quanto a medicina, porque as duas são indissociáveis, mas elas são altamente influenciadas, ela é altamente influenciada pelos costumes, pelas crenças, pelo modelo socioeconômico e pelas relações interpessoais da época. Já na medicina de família, a relação médico-paciente tende a ser mais profunda, bilateral e multifacetada do que as outras especialidades focais, principalmente por causa do tempo de acompanhamento, o acesso fácil que o paciente tenha ao profissional de saúde e à longitudinalidade. São diversos os impactos de estabelecer uma relação médico-paciente positiva, como o aumento da adesão ao tratamento, a diminuição da mortalidade e uma melhor eficácia de ações preventivas, que por sua vez diminui os custos ao sistema médico-paciente. Nós temos algumas estratégias que podem impactar positivamente na relação médico-paciente. As mais presentes na literatura foram a habilidade de comunicação eficazes, principalmente o fato de compreender as informações que o paciente traz e também comunicar essa compreensão. A inclusão do paciente no plano terapêutico também foi muito relatada e explicar o tratamento de forma minuciosa, recapitulando as informações e focando naquelas informações mais relevantes. Então, se eu passo diversos exames, focar nos exames que vão realmente afetar o prognóstico, alterar o custo daquela doença, pode facilitar a adesão e o entendimento do paciente em relação ao problema. Já os fatores que dificultam a construção de uma relação médico-paciente positiva são relacionados à sobrecarga laboral e à limitação de tempo. Então, é preciso que a gente tenha tempo para conseguir estabelecer uma relação que seja profunda, que a gente consiga se dedicar a ela tanto quanto ela merece. Algumas ações evitativas de eventos estressores foram relatadas de serem praticadas pelos médicos. Então, quando eu tenho algum evento que é considerado estressor, não só para o paciente, mas para o médico também, isso foi relatado na literatura como dificultor de uma relação médico-paciente. Alguns exemplos deles seriam minimizar os problemas, mudar de assunto ou dar conselhos prematuros. Existem alguns fatores de risco para conflitos na relação médico-paciente, e os principais deles relatados na literatura foi o fato de ser uma mulher e trabalhar na atenção primária à saúde. Então, as mulheres que estão trabalhando na atenção primária à saúde, elas estão mais propensas a desenvolver relações médico-pacientes mais conflituosas. Então, são coisas que a gente precisa estar atento nesse momento que é tão importante, que é o encontro clínico e é a base de tudo que a gente conhece enquanto medicina. Então, muito obrigada pela atenção e bom congresso a todos.